Oi pessoal, sou a professora Laís Pereira de Oliveira. Hoje vou falar sobre organização do conhecimento, organização da informação e representação descritiva e temática da informação. Quando a gente fala de organização do conhecimento e organização da informação, necessariamente a gente aproxima de forma tanto quanto direta esses dois conceitos, porque a organização do conhecimento é quem embasa a organização da informação de forma aplicada. Isso vai acontecer de que forma? Quando eu me destino ali para um trabalho, para uma ação aplicada de organização da informação, necessariamente eu preciso fazer uso das instâncias e da modelagem que a organização do conhecimento me proporciona, porque a organização do conhecimento é que vai trazer essa capacidade de ordenação e de estruturação conceitual, ou seja, ela trabalha no nível dos conceitos e ela traz esse conjunto de conceitos para uma aplicação, para uma utilização prática, quando eu tenho a demanda de organização da informação. Então, organizar a informação pressupõe de fato que a gente tenha antes uma estruturação, um arranjo conceitual, inicial, que possa ser empregado como ferramenta, como instrumento, como embasamento para dividir, hierarquizar ou arranjar as informações que eu necessito. Além disso, é importante pensar também que na organização da informação, a gente vai ter aí um conjunto de práticas, um conjunto de atividades mais direcionadas ao que se chama de representação descritiva da informação e um outro conjunto que se volta à representação temática da informação. Como é que eles interveem nessa realidade de organização? O nível descritivo, o nível de representação descritiva, se preocupando principalmente com a descrição, com o tratamento físico-formal da informação, com aqueles dados de produção daquele registro de informação. Se eu penso, por exemplo, em um livro, de fato, a preocupação é mais pontual ali sobre título, sobre autor, sobre editora, ano de publicação, dados de descrição de atributos mesmo de produção desse material. Quando eu falo na representação temática, a preocupação é um pouco mais intrínseca, que, de fato, se preocupa com o assunto, com o tema, com o que aquele documento trata. Então, no nível temático, no nível de descrição ou de representação temática, o grande mote é a representação do assunto daquele material. Representação descritiva e representação temática são dois pilares desse universo da organização da informação, e ambos vão pressupor de uma forma muito ampla essa visão sobre o nível conceitual, que foi comentado, porque tanto para representar esses atributos mais formais, quanto os atributos mais temáticos, eu necessariamente preciso perpassar pelo nível de entendimento conceitual, para que essa obra, essa fonte de informação, esse dado acervo, possa ser representado e possa ser recuperado posteriormente. Então, basicamente, é isso. Uma relação muito próxima entre a organização do conhecimento e a organização da informação, entendendo a primeira como aquele nível de abstração, aquele nível um pouco mais mundo das ideias, que vai proporcionar essa representação conceitual, e o segundo como aquele mais aplicado e direcionado para um universo prático de desenvolvimento, de um arranjo, de uma ordenação, de uma dada hierarquização de informação. Nesse contexto, organização do conhecimento, organização da informação, lembrar também das vertentes, a vertente descritiva e a vertente temática, que se complementam nesse papel fundamental de organizar os registros de informação para um posterior uso que necessariamente vai perpassar o nosso cotidiano. É isso.